E aí galera, tudo bom com vocês? Fala pessoal, eu sou o Kaique Júnior, brasileiro, nordestino, nasci em Aracaju, que é a capital do estado de Sejú, pra dizer do Rio de Janeiro, tô louco, olha. E hoje eu vivo aqui em Vladivostok, no extremo oriente da Rússia, um pouquinho longe de casa, podemos assim dizer, e estudo relações internacionais, né? Eu já tô completo cinco anos agora aqui, e tô indo embora, dia segredo, finalzinho de agosto, e eu vou responder algumas dúvidas rápidas que algumas pessoas fizeram nos meus vídeos passados, e depois eu dou entrada no assunto mesmo desse vídeo. Bom, eu acho, eu prefiro acreditar que a gente nova entrando no meu canal, pergunta, Kaique, qual a cidade que você mora? Gente, eu moro em Vladivostok, e eu digo no início dos vídeos, então às vezes eu acho que realmente a pessoa passa batido, ou não sei. Mas eu entendo, nesse mundo digital atual, a gente assiste as coisas assim de um jeito que assiste, mas não vê, tão entendendo mais ou menos? Então, bom, eu moro em Vladivostok, e às vezes pergunto, Kaique, você tá na Rússia? Gente, aí eu prefiro não responder quando eu leio esse tipo de pergunta, mas sim, ah, Kaique, se a pessoa chegou ao primeiro vídeo que ela tá vendo, gente, se é o primeiro vídeo que ela tá vendo, abre o canal com carinho, dá uma olhada em outros e vocês vão saber. Eu faço isso quando eu tenho dúvida no canal novo que eu tô entrando. Mas, todavia, muito obrigado pra quem tá chegando, e sim, e perguntam assim, teve um seguidor que disse, passagem de volta pra Rússia, mas você está na Rússia. Então, gente, eu tô na Rússia, meu curso acaba, mas eu pretendo voltar pra cá, mas aí é tema pra outro vídeo. Bom, ontem, isso vai explicar a cara que eu tô de sono, de ressaca, eu tava tão cansado ontem, mas tão cansado ontem, que o que foi que eu fiz? Eu cheguei, né, da universidade e disse, ah, vou deitar um pouco, 11 horas eu tomo banho, porque a gente tem um período de horas, a cada duas horas, tipo, de uma às duas, são as mulheres, de duas às quatro, os homens, e vai alternando. Cheguei no horário das meninas, então eu disse, ah, vou esperar meu horário e tal. Deitei e dormi. Mas eu dormi em um nível de, tipo, deitei, acho que nove, que nove, oito e pouca da noite, até o outro dia. Dormi muito, chega a estar assim, tô assim, ó, cansado de dormir. Eu tinha adoecido, eu gripei, tava espirrando tudo, mas graças a Deus já passou, só tá o corpo meio batido ainda, mas eu recuperar. E eu tô planejando fazer academia, né, fazer atividade física, porque não é fácil, gente, não é fácil. Clima, diferença da alimentação, porque no Brasil eu tinha uma mania assim. Pegava, comprava um limão, exprimia um limão ali na água, tomava de manhã em jejum, comprava alface, pepino, tomate, nossa, é muito legume, gente. Se você for ir no meu Instagram, I.M. Kaique Júnior, e você for olhar as fotos antigas, vocês vão ver que tem muita foto de fruta, de fruta. Não, eu gostava demais. Aqui eu não tenho essa mesma qualidade alimentícia, posso dizer assim, de palavra de vida. Mas eu posso trocar, né, sempre tem como substituir. Bom, vou tomar café conversando com vocês, gente, ó. Queixas da Rússia. Eu comprei esse pão, aqui não tem o pão jacó, pão jacó em Sergipe, é o pão de sal em São Paulo, acho que em São Paulo, enfim, é aquele pão salgado. Aqui não tem, pelo menos em Valado Vostok não encontro. O que eu encontro é ou algum pão, tipo pão com salsicha, pão de queijo, pão de queijo e eu vou mostrar pra vocês qual é o pão típico da Rússia. Gente, eu não sou fã de doce. Minhas comidas favoritas são pizza, lasanha, churrasco, farofa. Eu gosto de coisa salgada, gente, salgada. Aí, olha o pão daqui como é. Comprei esse pão que eu pensei, pão, pão italiano. Em Sergipe chamamos esse pão de italiano. Vamos dar uma, ou, ou, parece um pão de cachorro quente. Aí eu disse, vou abrir, vou abrir aqui pra não sujar o chão e mostro aí na tela pra vocês. Aí quando você pega o pão todo salgadinho, bonitinho, você diz, hum, vou comer com a calabresinha, com queijo. Olha o que tem dentro. Pera. Um peido de goiabada. Goiabada não. Doce, como se fosse um... Aí agora eu pego, coloco o calabresa dentro assim mesmo, doce. Não tem o que fazer, vai misturar. Porque se você tirar, o gosto fica doce do mesmo jeito, então já vai encarar. Já tá na merda mesmo. Não é exagero. Então, quem gosta de pãozinho salgado, a opção é começar a aprender a fazer pão. Deixa eu contar a mania que eu tenho. Aqui é café com leite. Café quente com leite. E suco gelado. Eu amo misturar. Suco com café quente. Não sei porquê. Talvez vontade de provar tudo ao mesmo tempo, mas eu gosto muito de misturar comida com fruta, churrasco com morango. Eu vou em churrascaria no Brasil, eu boto feijoada, arroz, farofa, morango, pêssego, juro, salada e assim por diante. Eu gosto desse tipo de mistura de comida. O que é que eu quero falar hoje com vocês de uma forma mais, assim, interessante? Deixando bem claro que quando eu venho falar aqui, eu não quero trazer pra vocês uma ideia de coaching, uma ideia de pense positivo que tudo já deu certo. Você não está doente, faça isso, faça aquilo. Não. Eu trago aqui as minhas experiências. E muitas vezes eu trago temas dos quais eu nem eu estou superando. Ou nem eu superei ainda. Mas eu venho aqui conversar, desabafar, trocar essa ideia que é muito bom quando a gente se identifica com outras pessoas. Eu comecei a fazer terapia. Eu vou deixar o e-mail da doutora e o arroba dela. Porque se alguém tiver interesse, está aqui, estou fazendo uma vez por semana. E é muito surreal. Como assim? Eu já tinha vontade de fazer um bom tempo terapia, mas nunca tinha começado. Tinha aquela ideia, não que eu acreditava 100%, mas sabe quando às vezes a gente olha a terapia e diz Ah, a gente conhece algum psicólogo que ele é meio, sei lá, beleléu assim. E a gente diz, nossa, fulano é psicólogo. Eu não acredito nisso, não. Ou então a gente pensa, nossa, eu sou tão resolvido. Eu entendo, enxergo meus problemas e papapá, tatatá, não preciso. Gente, não é assim. Procurem quem puder um profissional bacana, porque isso é legal. Eu, por exemplo, nesse início de terapia, tem poucas, eu fiz poucas ainda. Mas eu descobri coisas assim que eu nunca tinha notado. Conversando com a psicóloga, ela me fez uma pergunta sobre minha infância, por exemplo. Essa parte já foi conversada, eu vou abrir com vocês. Ela passou uma atividade pra mim pra eu entender as fases da minha vida. Ali eu fui pra infância. Na infância ela perguntou bem assim, Ah, quais lembranças você tem dos seus pais, papapá, quando vocês voavam juntos? E eu percebi que tem uma lacuna, uma fase da minha vida, onde eu não tenho lembrança dos meus pais juntos. Que coisa louca. Eu simplesmente não tenho lembrança. Depois eu prestei atenção que eles tinham separado nessa época, papapá. Mas eu lembro do meu pai, acho que foi no ano de 97, será? Não sei. Eu lembro um pouco antes, eu acho. Eu lembro do meu pai, eu lembro da minha mãe, eu lembro deles na mesma casa, mas em momentos diferentes. Os dois juntos eu não lembro. Aí ela tinha falado, ah, mas talvez isso seja porque eles já estavam no processo de separação, mas não queriam que você, na época, percebesse isso, visse isso. Acho que por isso que você não tem essa lembrança afetiva. Isso caramba é mesmo. E algo que eu nunca tinha parado pra pensar na minha vida. Isso é um dos pontos, né? Mas tem vários outros. E tem muita coisa. E eu vou dizer uma coisa, gente. Que é o título desse vídeo. Que é muito louco. Eu acho que não tem uma das... Acho que um dos assuntos, uma das coisas que mais mexem com o ser humano de uma forma geral é relação. É paixão, é namoro, é casamento. São coisas que mexem com o emocional. Isso deixa a gente tão desconcertado. Eu tenho... Pior que não é... Eu tenho assim, ó. Eu vou abrir aqui pra vocês. Eu tenho um problema enorme com a aparência. Isso desde a infância. Desde a infância. Eu tenho essa coisa de não gostar da aparência. De ter vergonha da forma que eu falo. Eu já tive muita vergonha da minha voz. Inclusive, há quem liga que achou minha voz bonita. Pá, pá, pá. Mas, enfim. E são vários problemas, por várias raízes, por várias coisas. Quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu já passei muito bullying na infância e adolescência. Mas muito, gente. Não foi pouco. Foi assim. De começar na terceira série e até meus 19 anos. Tipo, acho que dos oito, sete anos, sei lá. Aos 19. Foi muito tempo. Eu sou da geração milênio, né? Olhem aí depois na internet as gerações, se vocês entenderem direitinho. Eu nasci em 1985. Então, eu peguei um período que é diferente do período hoje. Onde você chamava a pessoa preta, gorda, gay, a minorias, assim. Você chamava de forma muito pejorativa. E era engraçado. E era normal. E era tal. Então, foram coisas que realmente... Eu vivi uma fase muito diferente. Graças a Deus, eu abri a cabeça, fui aprendendo, fui vendo. E hoje eu encaro esses temas de uma forma que eu vejo muita gente da minha época não encarando. Dizendo, na minha época, todo mundo levava numa boa. Na minha época, não tinha esse mimimi. Mentira, eu sou da mesma época. Eu sofri com bullying. As pessoas que eu vejo ao meu redor sofriam. Eu tenho um amigo na sala, que ele era preto, ele faleceu. E, nossa, as pessoas faziam bullying com esse menino. Era na infância. Eu, criança, sofria bullying também. Fazia, olha que coisa íntima eu tô dizendo. Também cheguei a fazer bullying com ele. Me arrependo. Horrores. Eu sofria bullying também. Então, era na infância, pô. Da criança, dos anos 90, era na infância, pô. Tinha um lado positivo bom e também tinha um lado muito tóxico. Porque tudo era normal. A televisão normalizava. As famílias normalizavam. Você chegava em casa, sua família reproduzia aquilo que você ouvia na rua. Os apelidos. A discriminação. Isso era quase... Era difícil. Uma pessoa desconstruída mesmo naquela época existia, mas era difícil. E, eu lembro que esse menino sofria um bullying todos os dias. Mas, todos os dias. Era uma lista de apelidos que eu não vou falar aqui, porque não tem pra quê. Mas, era muito apelido. Muito, muito, muito. Eu tinha todo... Os professores ficavam rindo dos alunos me apelidando. Pra vocês terem noção. Então, é uma coisa muito naturalizada. Até as pessoas que eram incríveis, como, por exemplo, Jorge Lafon. Que é a Eterna Vera Verão. Um personagem incrível. Mas, naquela época, ser chamado do Vera Verão era um deboche. As pessoas debochavam. As pessoas riam. Se você era preto, automaticamente. Então, é Vera Verão. Quem... Depois bota em Vera Verão pra vocês verem. É uma pessoa incrível, Jorge Lafon. Mas, mesmo ele sendo incrível, tendo quebrado muita coisa. Tanto andando ali na TV, como uma pessoa... É uma afetiva preta e tal. Mas, o personagem... Era um personagem de deboche, sabe? Era o máximo que a sociedade poderia dar pra uma pessoa talentosa como ele. Mesmo ele sendo talentoso, é o máximo que uma pessoa preta tinha na TV naquela época. O máximo. Olhando pelo ponto de quebrar paradigma, de coragem, de tudo. Ele foi incrível. E abriu as portas pra geração LGBT e tal. Hoje em dia. Tudo. Mas, olhando num ponto muito analista, assim. Muito minucioso. Era um papel onde... Como falavam na época, a bicha preta tava lá dando barraco na rua. Então, era um estereótipo horrível jogado em cima. E ele conseguia, com muito talento, se impor na sociedade viver. Mas, era esse os anos 90, gente. Não tem pra onde correr. 90, 2000. Então, acho que de toda essa chuva... Eu posso depois fazer um vídeo, se vocês quiserem, só contando como foi minha experiência com bullying. Minha. Que foi de jogar pedra, jogaria na minha cabeça, a corredor do papel. Posso contar de novo, com mais detalhes, um vídeo mais longo. Vai que ajude alguém em alguma coisa. Mas, vamos voltar aqui. Mas, eu acho que de todas as coisas que me atrapalharam nessa época. Relacionamento sem fã, algo que me deixou muito balançado. Sabe aquela adolescente que... Ai, tô apaixonado, meu pai. E vivia aquela coisa do amor. Vivia encantada, achando que essa é a pessoa da minha vida. Se não for, ela não vai ser mais ninguém. Três meses depois, outra pessoa da vida. E cada mês que passava, via uma pessoa nova da vida. Momento pro café. E a gente percebe, na verdade, que na infância não tem como perceber. Na adolescência não tem como perceber. Que essas pessoas nunca existiram na nossa vida. Mas, é meio que um reflexo da solidão, da carência. E daquela falta do que você quer. Tanto que as pessoas quase sempre são idealizadas. Dificilmente na infância, na adolescência. A gente gosta daquela pessoa legal, bacana. Que tá dando suporte. A gente gosta da pessoa que preenche nosso crush à medida dos nossos gostos. Construído pela música, pelo cinema, pelo... Esse monte de coisa. E daí eu tive várias paixonitas. E as paixonitas tinham o mesmo perfil quase que sempre. E daí foram levando os anos. Eu só fui me relacionar lá pros meus 17 anos. Se eu não tô enganado. Depois um pouquinho. Tive um relacionamento longo. Cinco anos. Depois eu tive um outro. Três meses. Quatro. Depois eu tive um de dois dias. Não nessa ordem. Mas foi mais ou menos isso. Mas eu nunca tive um relacionamento com quem eu queria. Por motivos muito óbvios. Mas, enfim. Eu nunca tive. E eu dizia assim. Estou apaixonado. É recíproco. Pode acontecer. Vai acontecer. Todas as relações que eu tive. Que eu... Vocês que passaram por minha vida. Não levem isso como ofensa. Mas foram pessoas que chegaram até mim. Até mim. Eu lembro que uma das três relações que eu tive na minha vida. Começou a dar bandeira. Começou a dar sinal. E eu não queria. E eu... Como é que eu vou explicar? E daí eu aceitei. Eu aceitei que eu fiquei pensando. Pô, eu sou tão rejeitado. É tão ruim levar um não. Fico com aquela coisa. Minha amiga. Como é que eu vou fazer? E acabei aceitando. Me colocando em uma situação que eu não precisava colocar. Mas foi muito bom. A pessoa incrível. Tenho amizade com ela até hoje. Mas... Não precisava ter entrado, sabe? Hoje, com a maturidade que eu tenho. Se alguém chegar pra mim e falar. Eu tô apaixonado por você. Ou então eu quero namorar com você. Tudo. Eu vou dizer. Muito obrigado. Mas não vai dar. E eu não vou dizer que o problema sou eu. Que o problema é... Não. O problema é que eu não quero. Hoje em dia eu não aceitaria. Eu não entro em qualquer relacionamento. Isso é uma coisa que a maturidade vai dando pra gente. A gente tem duas formas de amadurecer. Ou deixar com que a idade e o tempo façam esse papel de nos mostrar ao longo das experiências que podemos amadurecer e a gente ir amadurecendo. Ou se você é muito novo, ouvir quem é mais maduro. Manter sua personalidade. Mas pelo menos abrir o ouvido, sabe? Pô, se a pessoa tá falando algo que é real. Eu quero muito, mas... Eu vou examinar isso. Então, gente, vocês que estão me assistindo, que são mais novos. Vocês não precisam acatar sem conselho. Um adulto fala... Porque às vezes também a gente é adulto. Nós adultos. Temos a mania de dar um conselho e querer que a pessoa mais nova obedeça. Sendo que quando a gente tem a mesma idade, a gente não obedecia. Hoje, quando eu dou um conselho, mesmo sabendo que é bom e que essa pessoa pode ouvir, pode acatar, eu tento trabalhar aqui. Aqui, na verdade. Que nosso coração é aqui. Esse aqui é o músculo que só bombeu o sangue. O coração tá aqui. E entender que o coração está aqui no sentido de que é aqui que administra a nossa vida nos ajuda muito, gente. E hoje, quando eu aconselho alguém mais novo, eu penso... Eu não faria tão fácil, né? Se eu tendo... Eu já sou meio infantilizado. Hoje em dia tem 37 anos. Imagina a idade dessa pessoa. Tenta entender. Me colocar no lugar. Porque eu já passei a experiência, eu sei. E é uma covardia muito grande. Fica um conselho pra você. Pai, avô. Quem tá me assistindo agora. Olha como nós adultos, às vezes, somos covardes. A palavra é essa. Com quem é mais novo. A gente aconselha alguém de 12 anos, de 20, de 30. Mas vamos diminuir bem a idade. Ou de 8. Nós aconselhamos essas pessoas. Elas não passaram pelo que a gente passou. Elas não têm 37, 40, 50, 60 anos. Elas não viveram ainda o que nós vivemos. E a gente exige que elas tenham o nível de compreensão que nós temos. Como? Como? Então, parte de um princípio que nós temos que entender é que a pessoa tá ali na flor da idade. No auge da vida. Ela tá precisando compreender ainda as vivências. Então, ai Kaique, então é pra deixar ela fazer o que quiser e não é pra aconselhar. Não é o que eu tô dizendo. Mas é pra gente aconselhar entendendo que a pessoa não tem o mesmo ponto de vista que nós. É como se você tivesse, sei lá, você tem 1,80 e você tá com uma pessoa de 1,50 e vocês têm um muro de 1,70. E atrás desse muro tem um mar. E você fala, nossa, que mar lindo. Você não tem... Aí você começa a narrar o mar e a pessoa tá ali atrás do muro. Ela não tem altura pra ver acima desse muro. O que é que você tem que fazer? Pegar essa pessoa e levantar por um tempo e mostrar aquela perspectiva que você tem. Você vai dizer, caramba, e vai voltar pro local dela. Ou seja, de não ver de novo. Então, ela vislumbrou o mar. Ela entendeu visualmente porque você mostrou. Mas quando ela voltar pro lugar dela, ela vai pensar. Bom, eu quero ver o mar novamente ou eu vou me manter aqui onde eu tô tão entendendo mais ou menos a analogia que eu quero fazer? Então, nós temos que ter paciência com essas pessoas mais novas. A gente tem que ter a empatia de entender. É como você conversar com a criança e você se ajoelhar pra ficar na altura da criança. Pra ela entender que ela não tá falando com alguém que ela tem que ter medo. Mas com alguém que ela tem que ter respeito, sabe? Que tá ali, ó. Em par de igualdade, pelo menos na altura. E é uma coisa muito louca. E hoje eu converso assim. Quando eu converso com alguém mais novo, eu aconselho, eu converso, eu falo e tal. Quase sempre que eu erro também. Eu tenho minhas infantilidades, eu tenho meus defeitos. Mas quase sempre eu dou um ponto de vista e acontece. E as pessoas falam, nossa, tudo que você fala... Tem amigos que falam, mano, tudo que Kaique fala acontece. Eu digo, então, não é porque eu sou ouvidente. É que eu já tenho a visão mais próxima dos seus pais. A gente sabe onde essas coisas vão dar. E eu lembro... E eu comecei semana passada com uma menina. Uma querida. Bem nova, bem nova. 20 anos. Conversei, conversei. Ela falou, não, eu vou ouvir o que você disse. E vou tentar fazer. Eu adorei essa frase. Eu vou tentar fazer. Eu digo, é me... Aí eu falei, tenta. Se não conseguir, não se culpa a vida é essa mesmo. Você vai se lascar. Mas depois você vai gostar de ter se lascado. Você vai aprender e a gente começa a rir. Então... Tendo em vista... Fui longe agora, né? A minha conversa é assim. Bom, quem tá chegando no meu canal, esse é o papo que a gente leva aqui. Então, é muito difícil cobrar de alguém que não vivenciou. Mas a gente pode ensinar essa pessoa a enxergar conosco, assim. Juntinho, gostosinho, ali, tá. Ó, a vida é assim. Tome cuidado. Eu tive um relacionamento. Hoje em dia, quando alguém tá entrando no relacionamento, eu digo assim, ó. Eu tive um relacionamento. Eu sabia que eu não podia entrar. Eu sabia que eu não gostava da pessoa no sentido de namorar. Mas porque era uma pessoa incrível. Bacana. Minha melhor amiga na época. Era isso, isso, isso. Eu enxerguei várias qualidades. Eu entrei num namoro no qual eu passei cinco anos. E foi tóxico. Pra nós dois, na verdade. E foi uma relação abusiva. E foi complicada. E foi muito interessante. E eu passo pra pessoa isso. Aí eu digo, eu entendia na hora, na época. Lá no fundo, eu sabia. Mas o que é que não permitiu eu frear? Eu dar ou não? A imaturidade. Então, aí eu vou conversando. E a pessoa, quando ouve um conselho com empatia, ela fica muito mais apta a ouvir. Não como aqueles, sabe pai e mãe pentelho? Que faz assim, faça o que eu digo, mas não faço. Que isso, isso, gente. Isso, gente. É a cara da minha geração, gente. É a cara da minha geração. Da mãe e o pai. Tá aqui, ó. Fumando. Sobre que você tá fumando na escola. Ah, mãe, você fuma. Faça o que eu digo, mas não faça. Porque você tá erradíssimo, pai, mãe. Erradíssimo. Não que você não tenha autoridade de dar uma ordem, de pedir uma coisa pros seus filhos. Mas a questão é que quando não se tem o exemplo, o que você vai ensinar pros seus filhos? Eu vou dizer pra vocês. Vai um conselho agora, né? Que a gente já tem a mesma idade aí, pai. Trinta e setenta, pai. Quando você fala pra uma pessoa mais nova, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, você tá dizendo o seguinte. Filho, papai, mamãe, tá ensinando você a ser hipócrita. Seja hipócrita. Seja como mamãe hipócrita. Seja como papai hipócrita. Eu falo mal dos vizinhos, mas eu não quero que você fale. Então, seja hipócrita. E essa pessoa vai ser. Porque seu filho não vai fazer isso na sua frente. Não vai fumar na sua frente. Não vai fazer nada desse tipo na sua frente. Mas vai fazer nas suas costas. Ai, Kaique, então a pessoa é viciada em cigarro, não pode aconselhar o filho a não fumar. Pode? Mas olha como você fala. Por exemplo, se você fuma, e você chega, chama uma pessoa mais nova e diz assim. Ai, meu querido, deixa eu dizer uma coisa. Eu sei que eu sou a pessoa menos com moral pra te dizer isso, porque eu fumo. Infelizmente eu fumo porque eu sou viciada. Porque nicotina é uma coisa que é difícil de deixar. Eu queria tanto que você não entrasse nesse caminho que eu não consigo sair. E você vai conversando, bate um papo. A pessoa vai olhar pra você com respeito e vai dizer, poxa. Se você ver um adulto se despida daquilo e falar uma parada dessa e te pedir, mesmo você fumando, a pessoa pode ser. Agora, quando você joga um, faça o que eu digo, mas não faça o calado. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Isso aí não vale de nada. Não vale de muita coisa. Porque quando eu ouvia pai, mãe, tio, vó, falar isso, eu sempre, graças a Francais, que eu pensei muito. Eu ouvia, eu sentei uma vergonha tão grande das pessoas mais velhas quando diziam isso. Eu olhava assim, eu pensava, mas eu não falava, né? Eu ficava aqui, ó. Mas eu não falava, eu olhava assim, ó. E tentava pensar da melhor forma que minha idade me permitisse. Mas vamos voltar agora relacionamentos, né? Depois, se a gente quiser, a gente toca mais nesse assunto depois. Relacionamento. E relacionamento sempre foi uma coisa que me pegou muito, porque era... Como é que eu posso dizer? Era uma fragilidade muito grande que eu tinha. Aquela solidão, aquele bullying, aquelas coisas que eu passava. Então, eu achava que ia suprir isso tendo alguém. Tendo aquele amor platônico, aquela paixão. E foi uma das coisas que eu demorei pra desenvolver e que eu ainda não desenvolvi totalmente. Ou seja, 37 anos, mas eu luto constantemente com a coisa do primeiro. O que é que a gente cresce? Vamos lá. O pessoal acha que não. Mas filme, série, cinema, essas coisas influenciam tanto na maneira que a gente enxerga a vida. Primeiro que a gente cresce com aqueles contos de Hollywood. Uma linda mulher, onde uma prostituta vai fazer o trabalho. Aí encontra um cara rico, se apaixona. O cara dá tudo pra ela. Ela dá uma mudança de vida e ela abandona a vida da rua pra ser a esposa dele. Aí a gente vê a Cinderela, que é a menina pobre que trabalha pesado, tudo. Vai embaixo do feitiço, num baile. Aí deixa o sapato, aí conta um príncipe. Então, são vários contos. Vários contos que a gente encontra que nos ensina o amor de uma forma, sei lá, super... Como é que eu posso dizer? Épica. Uma coisa super... O eu dourado, aquela... A perfeição. Sendo que o amor é muito mais simples. O sentimento é muito mais simples. Uma relação que possa ser realmente eficaz pra gente é muito mais aquela onde você bate o olho. As coisas combinam entre si. Os defeitos conseguem ser superados pelas qualidades. E você vai construindo aquilo. Eu nunca aceitei essa ideia de relacionamento construtivo. Tipo, pra mim era assim. Eu tinha que bater o olho. Ai, tá no cinema. Se olhou, se apaixonou e trocou contato. Ou tá em um local, numa feira de ciências. Aí os dois se identificam com a coisa. Nossa, você viu isso? Nossa, eu gosto também. Sabe aquela coisa muito de cinema? Então, por vários motivos também pessoais que eu não quero falar aqui nesse vídeo, eu sempre tive dificuldade em encontrar um relacionamento, né? Então eu vim pra cá, pra Rússia. E já veio outro problema, né? Conviver com a galera de 15, 12 anos a menos do que eu. Eu estudo em universidade. Então a faixa etária aqui é de 20, 21, 22. Quando tá já com a idadezinha, você encontra alguém velho, mais velho, 24 anos. Eu tenho 37. Então já aquele choque total. E graças a Deus, eu ainda ando fora do vínculo da universidade. Eu tenho amizades fora, né? Como você já viu em vídeos meus saindo comigo aqui, que não são parte do meio social da universidade. Ainda assim são pessoas de 27, 25. 30 eu tenho. Deixa eu ver. Não, tem ninguém que eu conheça. Eu tenho gente de 27 com alma de 40. Mas de 30 anos eu nem tenho fora da universidade. É difícil aqui, é difícil encontrar. Mas eu saí uma vez, tem um vídeo que eu saí com o pessoal do teatro. E a galera tinha 50, 60, 45 e tal. Aí eu saí com o pessoal já na linha ali que já tá na minha, sabe? Que é de 27 a 50 e pouco. Isso é muito complicado. E na terapia, voltando ao gancho da terapia agora. Eu tava tratando uma questão que eu tenho uma relação aqui. Deixa eu dar uma respirada. Que não é uma relação. Que é um... Uma paixão platônica, tóxica, duradoura. Olha que coisa louca. Deixa eu até tomar um gola aqui desse suco. Eu comecei um rolê, acho que em 2016. 2016. No Brasil ainda. Não associem com as amizades que eu tenho aqui. Que eu tenho uns 3, 2, 3 amizades aqui. Que eu comecei no Brasil. Não associem, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu comecei um rolê. E no Brasil. E esse rolê do Brasil. Clicou aqui. E viu uma coisa que não foi pra lugar nenhum. Que nunca foi falado. A gente se gosta. A gente não se gosta. O que que tá acontecendo? Tá entendendo? Mas já saímos. Já passamos noites juntos. Nunca teve nada. Não tô falando de safadeza. Não tô falando de sexo. Não tô falando nada disso. Nunca teve. Nunca teve sexo. Mas já teve de assistir coisas juntos. Já teve de dormir de consciência. Gente, eu tenho 37 anos. Olha no que eu me medo. Mas vai abrir o coração que talvez ajuda alguém aí que tenha esses surtos. Mas eu já teve uma coisa assim. E foi muito difícil desvincular. Eu sempre excluía. Depois eu adicionava de novo. E sempre partia de mim. Falta falar. Até que um dia desse eu fui excluir. Excluir, mandei os áudio. Também tinha bebido, né? Isso não ajudou muito. Mas tá. Creio que eu já te mandei. E é difícil. É difícil porque é meio que um luto de uma história que nunca aconteceu. E você acaba meio que vivendo. E o que é que isso tem a ver com Rússia? Porque o vídeo já tá com 32 minutos. O que isso tem a ver com Rússia? É que fora do país, essas relações. Essa... Ó, gente. Isso é uma coisa que eu vou dizer agora como no começo do vídeo. Dando um conselho com carinho. Pra quem quiser ouvir, abrir o coração pra tentar entender. Mas uma das coisas que mais prejudicam os brasileiros que chegam aqui são as relações. Ou a relação do brasileiro com o brasileiro. Quem gata no namoro logo. E os namoros aqui quase 90%, vou dizer assim, não dão certo. É voltar pro Brasil, acaba. Mas eles vivem aqui na ideia de que é pra sempre, pra eterno. Vamos casar o amor da minha vida. Não há uma coisa assim. Não, enquanto a gente tá aqui, a gente tá... Não. Então, o casal quase sempre aqui se mente. Viva uma coisa intensa, tóxica. E depois, quando dá umas férias... As férias mesmo, às vezes, acabam muitas relações. Você vê as pessoas aqui planejando voltar pra casa. Tipo assim, eu digo, eu tô 5 anos aqui. Vejo um casal. Eu digo, ih! Bateu as férias, eles acabam. Ou então, voltou pro Brasil, o relacionamento acaba. Então, eles vivem... Na verdade... E por que eu tô usando esse exemplo? Porque isso prejudica muito o brasileiro aqui. As pessoas vêm, namoram. Aí vem o início de depressão, a mudança de clima, outro idioma, outro país. Dificuldade com adaptação. Então, o que é que você vai ficar fixo? Quem é que você vai dar maior atenção? A todas essas mudanças que mexem com o seu psicológico e fazem você se sentir mal no exterior? Ou aquela âncora? Aquele porto seguro? Aquela pessoa que te dá paz? Só que isso aqui é uma cilada. Foge que é cilada, vindo. Então, acontece que essa sensação, esse sentimento, o namoro em si, é uma coisa que prejudica muito o brasileiro aqui. Muito. Porque eles focam nisso em um ponto e vivem ao entorno daquilo. Eu já vi relações da pessoa ser hiper, ultra, tóxica, intensa. Tudo transformar em um problema. Você vê que as pessoas estão mal, as pessoas estão se sentindo pesadas. E quando você olha a pessoa, é porque eu amo fulano, a minha vida é tal. Não é. Não é. É uma coisa de estar fora. É de estar no exterior. Eu digo porque eu vivi, não relação, mas eu tive esse rolê que eu falei. E aquilo me inquietava, aquilo me incomodava, aquilo ficava caramba. Poxa, eu ficava imaginando como seria. E você começa a desfocar. Não estou dizendo que você não pode namorar aqui. Não. Mas qual é o ideal para quem está fora do país? É você se tratar emocionalmente. Você tentar estar bem consigo mesmo. Procurar terapia. Procurar conselhos. Entender quem é você. Do que você de fato está precisando. O que você veio fazer aqui. E nisso tudo, tentar encontrar com calma alguém com uma vibe boa para te ajudar. Se você quiser namorar fora do país. Mas é muito complicado. Quando você sai com a relação, você vem com a relação do Brasil. E olha que eu já vi relação aqui vinda do Brasil, que não deu certo. Mas isso aí também é o dos 500. Mas ou se você já vem com a relação, beleza. Mas se você não vem, tome muito cuidado. Porque essa carência, essa inconstância, essa necessidade de ter é muito fruto do peso psicológico que você tem. Como por exemplo, hoje eu enxergo que eu digo assim, pô, seria tão bom se eu tivesse alguém. Porque quando eu tivesse mal, quando eu tivesse nesse tal. Só que aí eu penso. Aí às vezes meus amigos, eu tenho alguns amigos, vira e volta, eu conto isso nos vídeos. Que falam, você já está velho, você precisa de alguém, você tem que estudar, porque você já vai fazer. Você já está indo para os 40, que eu faço 38 esse ano, né? Eu acho que o pessoal faz questão de lembrar a minha idade. Gente, eu sei minha idade. Eu não estou incomodado com minha idade. Eu não estou com pressa, apesar da minha idade. Eu sou novo. 37 anos não é 80, se você tiver 80. Então, se você for jovem aqui, está ótimo. Mas enfim. Mas eu estava conversando com um amigo meu esses dias e eu falei, ó. Eu tenho 37 anos. Eu tive tanto problema com questão de relacionamento que hoje eu estou só. Aí eu falei, mas quando você tiver a minha idade, você vai entender. Que a maturidade te dá um ar de você entender que você não precisa desesperadamente encontrar alguém. Você não precisa encontrar alguém. Você pode encontrar alguém. É diferente. E hoje, eu não me relacionaria com qualquer pessoa. A não ser se eu quisesse testar. Dizer, ó. Tá. Vamos ver o que dá. Poderia até tentar. Mas dizer assim, vou entrar. Vou me entregar a uma relação de corpo e alma. Porque, ah, eu estou amando. Hoje em dia, não. Hoje em dia, graças a Deus. A maturidade faz você dizer bem assim. Tá. Vamos pesados. Prós e contra. Hoje em dia, algo que eu não conseguiria tão novo. Quando eu tenho umas 20 e tantos, 17, por aí. É escolher alguém que eu não acho fisicamente interessante para mim. Por exemplo. Porque a gente tem nossos gostos. Criados por vários budistas. Mas nós temos nossos gostos. Hoje em dia, eu consigo. Conseguiria namorar com alguém. Claro que tem sempre uma linha de limites. Espera. Está se passando. Ai, quem faz estudo de... Leitura, corporal básico. Enfim. Mas hoje em dia, eu conseguiria. Bom. No mais, o que estressa esse papo, esse desabafo aqui. E eu vou finalizar ele. Porque o vídeo já está grande demais. É. Quando você for sair e morar no exterior. Comece já do Brasil. A cuidar da sua saúde mental. A pensar no que você quer. A estar bem consigo mesmo. E não é aquela coisa. Sai. Eu sou resolvido. Não. Eu sou uma pessoa. Eu sou um quebra-cabeça. Que caiu do segundo andar. Ou seja. Completamente misturado. Mas a gente tenta. Fazer essa análise nos ajuda muito. Porque vai ser muito importante. Você ser seu melhor amigo. Você ser seu namorado. Ser sua namorada. Você ser a pessoa que se cuida. Que cuida de você mesmo. Que se tenta se entender. Tente imaginar que nunca vamos conseguir nos compreender. Então a gente tem que começar o quanto antes. A lutar. Para chegar o mais próximo do que nós podemos saber de nós mesmos. Estão entendendo o que eu quero dizer. E sendo assim. Vocês vão ter uma relação bacana. E é isso gente. Beijo no coração. Obrigado para vocês que chegaram até aqui. Espero que assistam esse vídeo. Muito longo. Mas faz que nem um. Bota ali no fonezinho. Vai lavando o pedrinho e ouvindo. E é isso. Cuidado com as relações. Perguntem aqui. Digam o que vocês gostaram do vídeo. Os pontos que vocês acharam interessante. Que não gostaram. Que discordam. Que concordam. E vamos bater nesse papo. Tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.